Apesar das pesquisas eleitorais das últimas semanas apontarem um crescimento de Pablo Marçal, embolado ali no primeiro pelotão com Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, alguns adversários de Pablo Marçal já começam a trabalhar com um cenário sem o nome do coach. Isso porque seriam grandes as chances de a candidatura Marçal ser caçada antes do primeiro turno. Pois ocorre no Tribunal Superior Eleitoral uma ação questionando o cumprimento de prazos de registro pelo PRTB e além disso o candidato é acusado de abuso de poder econômico ao impulsionar suas redes sociais mediante pagamento. Se Marçal nem disputar o primeiro turno, o Francial, ele já é um vencedor nessas eleições pela projeção que alcançou? Eu não diria vencedor, Marcos, mas eu diria que ele cumpriu o papel para o qual ele se colocou nessa disputa, que era o papel de causar tumulto e de prejudicar especialmente a campanha de Boulos com aquelas acusações absurdas e infundadas que você acabou de falar aqui, de confundir um Guilherme Boulos com outro Guilherme Boulos. Óbvio que não há confusão nenhuma, muito pelo contrário. Cria-se o que eu chamo de caosfonia, porque você fica gritando o caos, gritando cacofonia no caos e você proporciona o caos a partir da cacofonia. Agora eu acho que tem um detalhe aí. Se ocorre a retirada da candidatura dele, ele pode sair vitorioso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir de hoje começou o horário eleitoral. E aí tem um dado que poucas pessoas prestam atenção, que é o seguinte, Ricardo Nunes, o atual prefeito, tem 6 minutos e 30 segundos, Marcos, o que representa 65% do tempo de TV. Um verdadeiro latifúndio. Aí alguém pode dizer, ah, Franciel, mas a TV hoje não importa tanto. Importa sim. Todas as pesquisas mostram que a TV ainda tem um papel preponderante. As redes sociais aumentaram muito a sua influência, mas a TV tem um papel preponderante, até porque ela desingessou aquele modelo do horário eleitoral. Então hoje você tem chamadas no horário da TV, no horário da novela, no horário do jogo. Então você desingessou e você proporciona uma campanha para Ricardo Nunes fora do comum. E Marçal não vai ter, porque o partido dele não tem representação no Congresso que lhe dê nem um segundo. Ele está alijado desse debate. E aí, obviamente, que se você retirar uma candidatura dele, ele vai pousar de Marte, que está sendo perseguido, e aí ele vai sair vitorioso. Se ele se deixa nessa história sem ter como participar do debate no sentido do horário eleitoral, eu creio que ele tende a murchar um pouco. Claro que ainda vai ter o repique do crescimento que ele teve e ele vai ter que ficar criando fatos e ou factoides. Por exemplo, agora de tarde, agora de tarde tem um anúncio de que ele sofreu uma tentada. Eu não vou questionar se sofreu, eu não estava lá, não tenho bola de cristal para dizer sim ou não. Mas, pegando o histórico de todas as atitudes dele nessa campanha, é para se ficar, pelo menos, com o pé atrás. Por quê? Porque ele está precisando de mídia, porque ele está alijado do debate na TV, do debate do horário eleitoral. Legal. Franciel, avançamos aqui muito no horário. Você falaria em um minutinho só sobre a eleição em Rio Branco? Rapidinho, Franciel, que está lá, está disputado. Promete ser uma das mais disputadas no Brasil. Um minutinho, Franciel. Ô, Marcos, foi bom você falar isso, porque eu acho que a eleição em Rio Branco é um símbolo da nossa barafunda político-ideológica. Eu vou tentar ser bem breve para poder te explicar. Quando terminar as eleições, vai dizer o MDB elegeu mil prefeitos e tal. Só que, por exemplo, o representante do MDB, do antigo PMDB, lá no Acre, é um cidadão, Marcos Alexandre, que foi duas vezes prefeito pelo PT. E ele não deixou de ser uma pessoa progressista. Só que o Acre, em 2018, foi o estado onde Bolsonaro teve o maior índice de votação de todo o país. mais de 77%. Então, para Marcos Alexandre, não era de bom tom começar uma campanha sobre esse signo. Então, ele foi para o MDB e está representando o MDB, mas ainda é o representante, digamos assim, das forças progressistas lá. E aí você diz, mas o MDB é um partido hoje de centro, centro-direita? É, mas é isso. É como a gente tem que avaliar as eleições no Brasil, essas eleições municipais, que elas têm suas peculiaridades. Então, a gente tem que começar a compreender por conta disso.